Fala galera, aqui é o Viver de Dividendos, hoje é dia 16 de junho de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha. O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Meu Próprio Negócio. Meu Próprio Negócio é uma série no qual eu narro o dia a dia da minha empresa. Eu tenho uma software house, uma empresa que desenvolve software para o mercado corporativo. E eu vou falando ali os desafios que a gente vai enfrentando e como que a gente tem buscado as soluções. E não só sobre o dia a dia da empresa, como também tento trazer temas aqui ligados ao empreendedorismo. Então a ideia é falar sobre empreendedorismo de modo geral e na prática, vamos dizer assim. E o tema de hoje nós vamos falar sobre sociedades, é isso aí meu amigo. Eu recebo algumas mensagens aqui de alguns leitores, já recebi até mesmo lá no blog, mas esses últimos dias aí eu recebi algumas aqui no WhatsApp, de alguns leitores perguntando sobre, pegando dica, né, tipo, ah, o Viver, o que você acha da sociedade, vou fazer sociedade com fulano de tal, o que você acha? Assim, e teve vez também, né, de eu receber mensagens aqui de leitores chorando as mágoas, né, pô, eu saí de uma sociedade, meu só ser isso, meu só ser aquilo, e o cara bravo pela vida. Então eu tenho de tudo quanto é jeito. Eu pensei assim, vou falar assim, ah, poxa, acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre sociedade, é um assunto, é um tema interessante, quem vai empreender precisa de saber acerca de sociedade, como lidar com uma sociedade, como montar uma sociedade, e quais os pontos positivos que você tem que ver ali naquele sócio que você vai adquirir, né, você vai colocar junto com você. Enfim, então a ideia aqui do vídeo é mais ou menos falar sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, vamos abrir dois pontos aqui, para deixar bem claro. Primeiro, antes de tudo, né, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, existem exceções, sabe o que significa a palavra exceções? Tem algumas pessoas que têm dificuldade na internet de saber o que é exceção. Então tudo que eu vou falar aqui, não adianta você comentar ali, não, mas eu conheço um fulano de tal que isso não aconteceu. Cara, tudo no mundo, no universo, vai ter exceções. Então, eu estou falando a regra, né, geralmente é assim, mas sempre tem aquele ponto ou outro que foge da regra. Então, partindo dessa premissa, porque tem que deixar claro que tem algumas pessoas que são meio limitadas nessa questão de entendimento das exceções. Outro ponto, vou contar um pouco da minha história, né, mostrar para vocês aí as sociedades com as quais eu já passei, os tipos de sócios que eu já passei. Talvez, acho que é até melhor falar sobre isso, sobre esses tipos de sócios nos pontos que eu levantei, porque eu tentei enumerar aqui alguns pontos aqui, que eu vi de importante num sócio, e aí eu fui pegando esses pontos à medida das vezes que eu fui me dando mal nessas sociedades, e eu fui vendo por que eu me dei mal nisso, quais os problemas que a gente enfrentou, e fui elencando ali esses pontos, entendeu? Então, alguns sócios ali, eles conseguiram afastar e agrupar mais de uns pontos ali. Mas, às vezes, teve cara que pegou dois ou três pontos deles, mas, enfim, o negócio é você pegar, pelo menos, ter uma noção dos pontos ali, que eu acho. Aqui, novamente, também, tá? Não tem nenhuma regra com relação a isso. É apenas o que eu acho, é a minha experiência vivida. Estou só apenas transmitindo a minha experiência para vocês. Pode ser que, no caso de vocês, dê completamente diferente, dê tudo certo, e eu torço para que dê tudo certo sempre com todo mundo. Então, não é uma regra, não quer dizer que vá para o buraco, só por causa que eu falei, tá? Então, vamos começar aqui, então. Primeiro, a gente começa falando que é muito comum a gente ouvir falar que, ah, não, sociedade é furada. Fuja de sociedade, não faça sociedade com ninguém. Eu, particularmente, não acho isso. Eu acho sociedade muito bom, quando bem feita, quando bem formatada. Eu acho que ajuda muito, agrega muito no negócio. Então, é muito importante você ter ali alguém para te complementar, né? Porque, por máximo que você seja bom, você seja competente, vai ter algumas áreas que você não vai ser o melhor, entendeu? Não vai ser o seu melhor ali naquela área. Então, o sócio tem que vir para complementar você. Vou dar um exemplo. Imagina que você é bom tecnicamente. Você é um cara tecnicamente muito bom. Mas, em compensação, na parte comercial, você é muito fraco. Aí, você vai lá e arruma o sócio comercial. Por quê? Aquele cara comercial vai juntar contigo e vocês vão conseguir ter um desempenho muito melhor do que você estivesse sozinho. Ah, mas eu posso contratar um funcionário para isso. Sim, beleza, você pode. Mas qual o desempenho que o funcionário vai ter quando comparado a um bom sócio? O cara vai render muito mais do que qualquer funcionário que você arrume no mundo, entendeu? Então, é claro que esse é o desafio, né? Conseguir um bom sócio. E é isso que eu tento responder aqui no vídeo. Quais os pontos você precisa de olhar para você, pelo menos, entender se o cara está no caminho certo para ser um bom sócio. E um outro exemplo, por exemplo, às vezes você pode ser o inverso, né? Tem cara que, às vezes, é muito bom comercialmente, mas, administrativamente falando, o cara é um fracasso. Então, às vezes, o cara é melhor deixar a parte administrativa na mão de um sócio e ele cuidar da parte comercial. Então, assim, o ideal é que o sócio te complemente. Mas, já, já a gente vai falar desse ponto aí mais para frente. O primeiro ponto que eu queria falar aqui é o sócio. Ele não pode ser o seu amigo. E isso daí é muito comum. É muito comum a gente ver isso aí nas sociedades. Por quê? O cara, às vezes, está ali naquela rodinha conversando e fala, olha, tive uma ideia de um negócio e tal e tal. Aí o amigo dele fala, nossa, maneiro sua ideia, hein? Gostei da sua ideia. Aí começa a conversar e os dois começam a se empolgar e fala, poxa, vamos montar esse negócio? Aí é, vamos. Então, vamos lá. Aí a merda está feita. É claro que você vai escutar a história de fulano que é sócio de este crano, meu melhor amigo, durante tanto tempo, e deu super certo. Sim, vai ter, vai ter. Mas isso daí é o que eu falo só as exceções. A regra, geralmente, é que sociedade com amigos, cara, tende a não dar certo. E aí eu vou te explicar por que que tende a não dar certo. E aí, são as experiências minhas, tá? Particularmente falando a parte do amigo, tá? Quando você está com um amigo, cara, você acaba baixando um pouco a guarda. Você não cobra o cara como deveria ser cobrado profissionalmente uma pessoa. Não adianta você falar que vai fazer, porque não vai. Nós não temos cultura para isso. Se eu tivesse, se você fosse um alemão, um japonês, um americano, um inglês, eu até falaria para você assim, não, beleza, esse cara aí pode fazer uma sociedade com um amigo. Só que nós, brasileiros, é da cultura nossa. A gente sempre dá uma aliviada para o cara que é nosso amigo. Não adianta, cara. Não adianta. É o jeitinho brasileiro. Então, quando você está com uma sociedade com um amigo e o cara tem que cumprir uma meta, né? O cara não bate aquela meta, você não vai chegar descascando em cima dele. Você vai dar uma maciada, entendeu? Da mesma forma, às vezes, o cara até pensa ao contrário, né? Fala, pô, pelo menos forçar tanto assim, não, porque o cara é meu amigo, ele não vai chegar no final do mês, não vai pirar comigo, não vai fazer nada desse tipo, entendeu? Então, assim, realmente é uma coisa que, para nós, assim, brasileiros, ter uma sociedade com um amigo é bem, bem complicado. Aí é o que eu falo, sempre tem aquelas exceções, né? Porque o cara tem um perfil mais propício para esse tipo de coisa e talvez a sociedade dele vai até funcionar, mas aí são exceções. Então, de modo geral, o primeiro princípio, se o cara é seu amigo, cara, já perdeu ele, tem 50% de chance de tudo que eu vou falar aqui, esse daí é o pior cenário. O pior cenário. O cara é seu amigo, já descarta de cara logo. Entendeu? Porque ele pode ser bom em todo o resto, mas é só pelo fato de ser seu amigo que vai dar problema. E não é só amigo, não, né, cara? Eu falo até dentro da própria empresa. Eu acho que não tem que contratar parente. É a minha opinião, tá? Tem empresas que eu conheço tendo diversos lojistas que trabalham pai, mãe, filho, trabalham irmãos e dão super certo. Entendeu? Como eu disse novamente, tem pessoas que conseguem se aliar muito bem mesmo sendo família. De modo geral, o que você vê na família é tipo, é uma anarquia total. Entendeu? Ou, às vezes, o cara se contrata aquele sobrinho lá e aí o sobrinho começa a trabalhar. Daqui a pouco, ele fala, meu tio vai me mandar embora, não, não sei o quê. E você fica até meio acanhado de depois demitir o cara, entendeu? O povo demitiu o filho do meu irmão. Então, cara, na dúvida, meu amigo, não contrata. Não contrata a família, não bota a família. Outro caso, por exemplo, que é muito comum a gente ver, é esposa dentro das empresas. Às vezes, o cara não faz uma sociedade com o cara, mas traz a esposa dele como se fosse um sócio. O cara bota a mulher lá dentro do escritório e trabalha lá, entendeu? Eu, particularmente, eu não sou muito fã desse perfil. Para mim, assim, a minha esposa, ela não trabalha comigo, ela cuida dos negócios dela, ela tem a vida profissional dela, eu acho que ela tem que correr atrás da vida profissional dela, se dedicar, ela está aqui estudando, fazendo as coisas dela, acho que esse é o caminho dela. Acho que esse é o caminho dela. agora eu conheço milhares de pessoas que o cara trabalha com a esposa e dá super certo, entendeu? Seis dias mesmo, eu, até quando eu estava aí no Brasil, eu fui num cliente meu que trabalha aí, a mãe, o filho, o marido, tudo dentro da minha escritória. Eles vivem brigando lá entre eles, mas está lá, está tocando um barco. Eu, particularmente, não gosto desse perfil, então eu acho que, tipo assim, cara, manda a sua esposa procurar fazer alguma outra coisa, seguir a carreira profissional dela, até porque, cara, vai ser melhor para o seu casamento. É melhor para o seu casamento que ela não esteja com você o tempo inteiro. Pô, imagina, você passa ali oito horas, sei lá, às vezes, talvez até dez horas do trabalho do lado do cara, chega em casa, vai ver o cara de novo, fica até sem assunto do que falar, entendeu? Então, é ruim até para o seu relacionamento. Mas, enfim, isso aí é um ponto. Então, às vezes a gente vê também o cara entrando na sociedade, como eu disse, com o familiar e tal, é uma outra coisa que eu também, assim, descarto completamente. Mulher, geralmente, às vezes você até dá uma relevada ali, coloca, eu acho que poderia até colocar a esposa ali, mas eu, particularmente, não sou muito fã. Eu acho que com um pouco ali de tolerância eu poderia até aceitar. Mas, assim, por exemplo, irmão, primo, aí é mais complicado ainda. Aí, aí, aí vai dar merda. Entendeu? Então, pula fora, tira fora esse tipo de situação. Então, se você vai fazer uma sociedade com irmão, se você vai fazer uma sociedade com colega, cara, descarta essa sociedade da sua cabeça. Agora, é claro que você pode arriscar e pode dar certo, tá bom? Eu vou afilizar sempre isso aí, porque senão o pessoal acha que aí é regra. Não tem nenhuma regra. Tudo que eu vou falar aqui, tudo tem exceção. Bom, segundo ponto que você precisa de definir bem numa sociedade é as funções. E aí, entra também na questão de um complementar o outro, porque digamos que eu sou um cara muito bom comercialmente. Eu vou arrumar um outro sócio que é muito bom comercialmente. Como é que nós dois vamos gerenciar o mesmo setor comercial? Não vai dar, cara. Não vai dar. Então, você tem que primeiro identificar qual é o perfil do seu sócio. Pô, esse cara aqui é muito bom nisso. Então, eu vou colocar ele naquilo ali, entendeu? Ah, esse outro aqui é melhor naquilo ali. Então, bota ele pra aquela outra parada. Agora, não dá pra todo mundo querer comandar o mesmo setor. Vai dar merda. Então, você tem que definir os setores ali dentro da empresa, separar os setores. Ah, mas eu não sei quais setores minha empresa. Primeiro, você tem que conhecer a sua empresa, né, cara? A empresa tem que ter alguns setores, setores chaves. Vou dar um exemplo aqui na minha empresa. Tem uma software house. A software house, eu já falei aqui, ela tem alguns alicerces. O primeiro é a parte do desenvolvimento. Então, você poderia ter um sócio no desenvolvimento. O segundo é a parte do suporte, que é muito importante também. Então, você poderia ter um sócio na parte do suporte, se você quiser. Terceiro, é a parte administrativa, que aí cuida das finanças, RH, etc. Você poderia ter um sócio ali naquela região. E o quarto é a parte comercial. Então, nós temos aí quatro alicerces de uma empresa de software. Então, você poderia ter no máximo quatro sócios que eu vejo dentro da minha empresa. mais do que isso, meu amigo, é só se o cara fosse investidor. Aí o cara não vai participar da operação dentro da empresa. Aí é outros 500. E isso daí, talvez eu possa até fazer um vídeo aí mais pra frente. Ah, estou em busca de um investidor. É um cara que vai só entrar com dinheiro. Aí é outros 500. Aí não tem nada a ver com isso aqui que eu estou falando. Estou falando daquele cara que você vai arrumar que vai trabalhar contigo ali. Tocar o barco com o negócio sozinho. Às vezes você vai sair do seu emprego que você está hoje. O seu amigo também tem um emprego vai sair do emprego dele. E vocês vão tocar o barco sozinho de um empreendimento novo. Estou falando nesse cenário. Entendeu? Então, assim, primeiro passo. Não ser amigo, não ser família, separar bem as funções que cada um vai fazer. O que aconteceu? Isso aí eu já tive problema em duas sociedades. Uma delas, a gente não tinha definido muito bem isso daí. E ficou aquela coisa, né? Vamos tentar cada um resolver. Isso aí foi uma das primeiras sociedades que eu fiz. Cada um resolver da melhor maneira possível. O negócio foi criando um sistema tão caótico que é, tipo assim, você esperava que o cara fosse resolver aquilo. E o cara esperava que você fosse resolver aquilo. E no final, nenhum dos dois resolvia. E quando os dois resolviam, os dois resolviam do mesmo jeito e de forma diferente e dava uma merda. Entendeu? Então, tem que ter bem definidas funções. E o cara tem que executar aquela função que ele foi definido. Vou dar um outro exemplo da última sociedade que eu tive antes de entrar nessa atual. Fiz o que não me acompanha há mais tempo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico a fusão que eu fiz com o meu sócio atual. Espero que ele não esteja vendo esse vídeo aqui, senão ele vai ficar abenado comigo. Brincadeira, não vou falar mal dele aqui não, porque é porque não tem o que reclamar dele. Entendeu? Ele, por enquanto, para mim, está sendo o melhor sócio que eu já tive ao longo de toda a minha carreira profissional. mas, enfim, eu acho que ele nem me acompanha mais. Antes dessa sociedade que eu fiz, agora dessa fusão que eu fiz, no meu interior, eu tinha um sócio e a gente, no começo, como eu já sabia que tinha que definir bem as funções, eu peguei e falei, você cuida da parte comercial e eu vou cuidar da parte operacional do negócio e administrativa. Como éramos dois sócios só, eu falei, cara, e ele falou, não, deixa o comercial comigo, deixa comigo, porque eu sou muito bom, sou bom pra caralho no comercial. Falei, bom, beleza, né? A gente tinha uma empresa que era uma empresa de software mais ligada no setor público. Então, ela tinha um case um pouquinho diferente da que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje, eu atendo empresas, só que eu faço um monte de mini vendas, né? Então, vamos supor, se eu chegava aqui, geralmente eu faço uma venda de software 2.500, 3.000 reais a venda do software, do exemplo, e no setor público, você vai fazer uma venda de 300.000, entendeu? No ano. Então, tipo assim, valores muito maiores, só que ao invés de você vender, igual pra mim, eu vendo pra mil clientes, ao invés de vender pra mil clientes lá na carteira, eu vou ter lá três, quatro prefeituras, entendeu? Assim, só que são valores maiores. Epa, começou bem pra caramba, fechamos lá, estávamos com o contrato de cinco prefeituras, de repente, parou, não entrou mais nenhuma prefeitura. E aí, eu comecei a pressionar ele, né? Falei, pô, ô fulano, cara, tem que corresponder aí, não tá? Tô vendo ele, ah não, mas tá muito difícil de vender, tá muito difícil de vender, que isso aqui, Então, é aquilo que eu falei lá no começo, às vezes o cara é seu amigo, e aí você não tem aquela cobrança muito grande. Aí, por exemplo, você cai numa situação dessa, como é que você fala pro cara, você tá demitido, cara, é seu sócio, pô, não tem como? Demitido, vou arrumar outro vendedor. Não dá, cara, não dá, entendeu? Então, assim, você precisa de definir bem as tarefas, e por isso que eu falei que o cara não pode ser seu amigo, porque aí você tem que cobrar dele de forma mais incisiva. Então, assim, quando você elaborar ali com o seu sócio, falar, ô fulano, você vai cuidar disso, esse crame, você vai cuidar daquilo, cara, tem que ter resultado. Dane-se o que o cara vai falar, ele tem que oferecer isso, e você também tem que entregar resultado, tem que entregar resultado. Às vezes o pessoal me questiona aqui, já me questionaram aqui, ah, viver, como é que tá sendo a sua experiência aí, trabalhar remoto na Alemanha, cuidar do seu negócio remoto? Eu até falei com eles que eu ia fazer um vídeo sobre isso, eu vou fazer mesmo, mas, cara, se eu não entrego resultado, você acha que o negócio tá dando certo? Não vai dar certo não, então, eu tô longe, mas eu tô entregando resultado, o resultado tá sendo feito. Entendeu? Então, o fato de você estar de presente não quer dizer nada, eu só tô ilustrando pra vocês que a reciprocidade do resultado tem que ser igual. Não adianta você querer cobrar o resultado do seu sócio, você também não entrega, você tem que entregar também. você tem que ter bem definido o que cada um vai fazer quando você começar a sociedade, que cada um vai mexer dentro do setor e o cara vai ser responsável por aquele setor. Aí não adianta você querer cobrir as falhas deles dentro daquele setor, ele tem que se virar e dar conta do setor dele, tem que entregar o setor dele funcionando perfeito, senão não dá certo, senão não dá merda. Um outro ponto é o cara cumprimentar você, que eu já até falei isso aqui, não vou nem aprofundar muito nessa questão não, que é se você é bom tecnicamente, arruma um sócio que seja bom comercialmente, ou que seja bom administrativamente, ou que de repente seja boa, seja uma pessoa boa na questão de lidar com o cliente, enfim, tem várias áreas aí, não sei como é que é o tipo de negócio que você quer montar, você tem que ver quais as áreas que tem e onde aquele cara se encaixa melhor nisso aí. Não é uma coisa fácil de você saber, porque você não conhece a pessoa a fundo, você tem uma visão do que você acha que a pessoa é, mas o importante é vocês, tipo assim, revisarem isso regulamente, de repente você chega para o cara, ou o cara chega para você e fala assim, ah, poxa, não estou muito satisfeito aqui, você conversa com ele, como é que está indo aí, o seu setor está satisfeito, às vezes ele pode falar, ah, não, não gosto muito, estou meio travado nisso, você tenta fazer um rodízio ali e tal, porque é muito difícil você conseguir definir de cara, ou então, tipo, deixa aberto para o seu sócio, para ver o que ele quer trabalhar, onde ele gosta de trabalhar melhor, entendeu? O que eu te falei, o problema é os dois quererem ir para o mesmo lugar, aí não dá, vai dar merda. Tem que arrumar alguém para te complementar. Um outro ponto aí, é o seu sócio tem que ser bem organizado, você tem que reparar se ele é um cara organizado, por quê? Para você tocar um negócio hoje em dia, não adianta você ser desorganizado, porque, por exemplo, um cliente liga para você e fala assim, ah, fulano, não vou pegar muito o meu exemplo não, vamos pegar assim, eu preciso de comprar tênis, vamos ter uma loja de tênis, aí você acabou o seu tênis da Nike, e o cara não é organizado a ponto de, de checar o stop ali, para ver se está no mínimo, fazer um novo pedido, nada desse tipo, e o cara é responsável pela parte de compras da empresa, ele vive faltando produto, porque o cara não é organizado, às vezes o cara cuida de contas a pagar, vive um monte de contas em atraso, o cara não consegue pagar as contas em dia, tem dinheiro, mas o cara não se organiza, então assim, tem várias maneiras aí, ilustrativas para vocês entenderem, quão desorganizado pode ser prejudicial, para o seu negócio, então, fuja desse tipo de pessoa, você observe se o cara é organizado, e aí está nos detalhes, está nos detalhes, primeiro passo, veja como o cara organiza o dia dele, se o cara não tem um programa de tarefa, para organizar o dia dele, não tem uma agenda, nada desse tipo, tem uma chance gigantesca, do cara ser mal organizado, a partir daí, entendeu? Então assim, isso daí é um dos pontos, a questão da organização, que ajuda no dia a dia, pode ser que às vezes, você até arrume um sócio, o cara é pica das galáxias, vende pra caralho, mas é péssimo organizacional, e aí você pode até, de repente, arrumar uma secretária para ele, para ajudar a deficiência dele, nesse sentido, dependendo do negócio, porque tem coisa, que você não pode se dar o luxo, de constatar uma secretária de cara, então, por isso que eu falei, tem que analisar, cada caso é um caso, mas de modo geral, você acaba tendo, você acaba não tendo muita opção, para contratar um secretário de cara, se você já está começando um negócio, querendo contratar um secretário de cara, tem alguma coisa errada, tem grande chance, do seu fluxo de caixa, estar zerado, logo, logo, então assim, de modo geral, procure pessoas organizadas, ponto, o cara tem que ser comunicativo, por que comunicativo? Eu já tive um sócio uma vez, cara, eu mandava mensagem para o cara, o filho da mãe não respondia, porra, das mensagens, cara, isso aí é foda, porque dá raiva, entendeu? E, às vezes você manda mensagem, pô, eu já tive gerente já, cara, que você manda mensagem para o desgramado, e o cara não responde a porra do negócio, isso me dá muita raiva, eu fico muito puto com isso, porque, porra, você está lidando com um negócio de empresa, você manda mensagem para o seu sócio, cara, tudo bem que ele não precisa responder na hora, tá, ninguém tem que estar 24 horas disponível, mas, porra, o cara viu a porra da mensagem, e não tinha responde, com a sua dúvida, entendeu? Não responde o seu questionamento, ou não comenta nada, acerca do que você falou, entendeu? Então, tem que ter uma comunicação entre os dois, entendeu? Se o cara é muito travadão, tipo, ah, vou fazer o meu aqui, dane-se, vou ficar dando satisfação para ninguém, entendeu? Eu acho muito errado isso, então, eu acho que o sócio, ele, você, como sócio, tem que tentar passar o máximo de satisfação para os seus sócios possíveis, e ele vice-versa. É a questão de, às vezes, tipo, por exemplo, ah, eu lido com um setor, vou dar um exemplo assim, eu lido com um setor financeiro, e aí tivemos um problema aqui no banco, o banco foi e negou o meu limite de crédito, e aí o cara fala nada com o sócio dele, pô, é uma informação importante, vou dar um exemplo. Aí, ao invés de chegar para o sócio, ele fala assim, olha, nosso limite de crédito foi negado, o cara não fala, não dá satisfação, não tem comunicação, entendeu? Então, o sócio, ele tem que ser comunicativo, não estou falando comunicativo do cara saber se expressar, não, entendeu? É o cara saber passar a informação adiante, comunicar o outro sócio de que tem problemas, entendeu? Pego, por exemplo, porque no meu caso é mais crítico ainda isso, porque eu estou longe da empresa, então se eu tenho um sócio que não me comunica dos problemas, que não me passa o que está acontecendo, cara, eu fico completamente perdido, eu odeio esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, procure um cara que, que o cara troque feedback com você, entendeu? Tipo, manda, talvez uma vez por semana, vocês trocam informação, falam, ó, eu fiz isso, isso, isso essa semana, entendeu? Ou, está acontecendo isso, 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 falta isso, isso, isso para fazer, entendeu? eu particularmente, por exemplo, como eu lido com a parte de desenvolvimento, trabalho na área, a parte da produção do software, de vencer o pessoal da produção, o que eu faço com o meu sócio? Para ele ficar informado do que está acontecendo, eu faço uma reunião, às vezes, a cada quinzena, com uma menina que fica responsável, no caso, assim, é uma fábrica de software, tem uma equipe dos programadores, e tem uma equipe de suporte, que atende o cliente final. Aí, eu coloquei uma menina aqui, ela é meio programadora, dentro do suporte, para ela, para ela captar, é, sentir ali o que o cliente está precisando. Então, o suporte viu uma, uma coisa no software que não tem, ele vai e fala com essa menina, ela anota lá para mim. Aí, de quinze, quinze dias, a gente se reúne, vemos tudo que os clientes pediram no software, para a gente fazer esses recursos aí, para as próximas versões. Eu tento fazer o meu sócio sempre participar dessas reuniões, porque eu acho importante ele saber do negócio também, entendeu? Eu acho importante ele estar por dentro do que está acontecendo em empresa, da mesma forma que eu gosto quando ele me procura e fala, poxa, vamos fazer uma reunião aqui sobre isso, isso e isso. Às vezes, até me toma o meu tempo, mas eu prefiro estar informado, que estar cegas. Então, acontece muito disso. Teve, teve vezes, do, de leitor me mandar mensagem, que teve um leitor que me mandou mensagem, eu não me lembro o nome dele, mas enfim. Ele falou que, porra, que me deixa puto no meu sócio, é que manda mensagem para ele, o cara lê a mensagem, mas não responde. Eu falo, cara, eu já tive um sócio assim também. Isso daí é horrível, cara, é horrível ter um sócio assim, porque, você não consegue ter o fluxo de informação, às vezes você faz uma parada maneira, manda ali para o cara, o cara, tipo, cagueando para a parada, entendeu? Então, assim, tem que ter troca de ideia, entendeu? dar apoio moral um para o outro, falar, pô, maneiro, boa, boa iniciativa, pô, muito bom isso que você fez, entendeu? Eu acho que tem que ter essa participação entre os sócios, faz parte, entendeu? Eu listei aqui o último aqui, que é a questão de ter uma vida financeira bem estabilizada, tá? Por que é importante isso aí? Boa parte dos sócios que eu arrumei antes no passado, e aí eu comecei a reparar isso aí, os caras, eu achava que isso daí não tinha muita importância, mas o meu último sócio que eu tive, isso aí foi crucial para a empresa, o cara às vezes não tem uma vida financeira bem estabilizada, e às vezes aquele negócio que você está montando, é tipo assim, a maior aposta dele, é a única aposta, ele não tem plano B, se aquilo não der certo, ele está fodido. Então não é muito bom você entrar em uma sociedade assim, nem é bom você começar um negócio assim, o negócio é tudo ou nada, entendeu? Eu acho que sempre você tem que procurar ter um plano B, construir um plano B sempre, sempre que possível, alguma coisa para te dar um alicerce ali, gerando aquela renda para você, até o seu negócio engrenar. Então sim, você ter um sócio que é bem organizado financeiramente, é muito importante. Como que você observa isso? Por exemplo, o meu último sócio que eu tinha, ele não tinha nada na conta, sério mesmo, o cara falava comigo, cara, o meu cheque especial faz parte do meu salário, eu falava, o quê? Ele, é, eu uso o meu cheque especial ali como se fosse parte do meu salário, cara, a realidade de muitos brasileiros, e não é exceção, e muitos empresários, não é só o cara que está trabalhando assalariado, não, muito empresário vive de cheque especial, complementa a renda do cara. Eu olhava aquilo, eu falava com ele, cara, você é maluco, só que lembra que no começo eu falei que a empresa foi muito bem? A empresa ganhou dinheiro para caramba, eu guardei boa parte desse dinheiro, só que o meu sócio pegou e torrou o dinheiro tudo, cara, ele foi torrando tudo, torrando tudo, aí a empresa entrou num momento ruim, a empresa já foi torrando caixa, torrando caixa, torrando caixa, e ele não tinha grana para poder pagar as contas dele, eu parei de fazer minhas retiradas, eu vi que a empresa estava num momento ruim, falei assim, ah, pô, não vou fazer mais retiradas mesmo, não tenho mais salário, prolabore, nada desse tipo, distribuição de lucro, porque eu nunca tive prolabore, eu sou contra essa questão de prolabore, mas eu nunca tive distribuição de lucro, porém, o meu sócio, se ele não pegasse o lucro da empresa, que na verdade não estava dando lucro, se ele não tirasse um salário mensal, ele não conseguia comer, velho, como é que você não tem uma renda, uma reserva de emergência, de pelo menos, sei lá, um ano de dinheiro guardado na economia, entendeu, como é que você quer montar um negócio, se você não tem capital, entendeu, então primeiro você tente identificar, o que que tem de investimento do cara, vou dar um exemplo, esse meu sócio atual, uma das primeiras coisas que eu perguntei com ele, foi assim, o que que você tem hoje, ele, ah, eu tenho uma casinha aqui, outra casinha ali, tenho minha casa própria, faço uns aluguelzinhos aqui, outros ali, tem que ver assim, bom, pelo menos o cara comprou alguns imóveis, significa que ele, que ele é um cara organizado financeiramente, entendeu, conseguiu juntar o dinheiro dele e comprar os imóveis dele, mesma coisa se o cara chegasse para mim e falasse assim, pô, eu tenho dinheiro aqui nas ações, eu tenho uma renda fixa, enfim, o cara tem que ter alguma grana, então o cara tem que ter dinheiro em conta, tem que ser bem organizado financeiramente, porque se o cara não é, ele vai gastar todo o dinheiro, que ele ganhar, e muitas vezes, vai gastar mais do que devia, eu canso de ver isso daí em sociedade, às vezes um sócio está lá segurando a ponta lá, economizando tudo, e o outro cara está descendo a linha nos gastos, porque o cara não é organizado financeiramente, vai gastando, vai gastando, vai gastando, e aí meu amigo, era para o cara tirar tipo mil reais, o cara tira mil e trezentos, depois mil e quatrocentos outro mês, mil e quinhentos, vai só sugando a empresa, uma hora a empresa vai quebrar, entendeu, e quem se ferra nisso é sempre o outro sócio lá, que é o econômico, que é o seguro, esse cara é o que paga a conta, esse é o que se ferra, eu já paguei essas contas, eu sei como é que é revoltante isso, então fala com propriedade, não arrume sócio que não seja organizado financeiramente, vai fazer uma sociedade com o cara, pergunta, meu amigo, o que você tem de patrimônio? Ah, não tenho nada, tchau, estou indo embora, bye bye, vira as costas e vai embora, cara, não pense duas vezes, se o cara não tem patrimônio, se ele não sabe guardar dinheiro, não sabe lidar com o dinheiro, ele não sabe ganhar, esse dia eu estava falando com um leitor ali, eu falei, cara, o mais importante, ele me mandou uma mensagem, falou assim, poxa Vivi, eu tenho um dinheirinho guardado aqui, mas eu não quero mexer com, não sei mexer com a ação não, como é que eu faço? Pensando em deixar parado na conta, eu falei, cara, o mais importante do que você saber ganhar dinheiro, é você saber cuidar do seu dinheiro, se você não sabe cuidar do seu dinheiro, cara, é por você, eu brinco o pessoal, eu falo assim, dinheiro é igual o filho, se você não cuidar dele, o traficante vai adotar, então cuide do seu dinheiro, aprenda a cuidar do seu dinheiro, se você vai fazer uma sociedade com um cara, que não sabe cuidar do próprio dinheiro, pode ter certeza, que quem vai pagar a conta, é você aí que está me ouvindo, você mesmo, bom, um outro ponto aí, que a gente tem que ressaltar também, é a questão do cara, que dá o sangue pelo negócio, o cara não gosta de trabalhar, tipo assim, você trabalha pra caralho, e o cara não faz metade daquilo que você faz, cara, isso daí, mata qualquer sociedade, mas isso daí é uma parada que, que é difícil de você conseguir, mensurar isso antes, entendeu, é uma coisa que você vai descobrir depois, então, aí você tem que ter um, uma parada que eu vou falar aqui com vocês, que é muito importante, cara, se você viu, que o negócio não está dando certo, não fique protelando, encerre a parada logo, corte logo mal pela raiz, está me entendendo, não fique protelando, porque é muito comum, e isso daí eu já peguei vários caras fazendo isso, eu atendo diversas empresas, e essas empresas tem os donos, que muitas vezes tem sociedade, e os caras ficam chorando mágoa na minha cabeça, às vezes eu ouço um sócio, às vezes eu ouço outro, às vezes eu ouço até os dois reclamar, tipo, um e cá na ponta, mas, é, já peguei tudo quanto é caso, e aí eles começam a reclamar, não, mas meu sócio é isso, meu sócio é aquilo, mas por que você não chega nele e fala, meu amigo, vamos seguir cada um o seu rumo, não, mas eu acho que eu vou dar mais uma chance, o cara vai melhorar, o cara sempre fica naquilo na cabeça, não, vou, vou dar mais uma chance, ele vai melhorar, eu também já caí nessa armadilha, muitas vezes, entendeu, já caí algumas vezes nessa armadilha, então assim, é muito comum você, querer dar mais uma chance, não, o cara, o cara vacilou ali, mas, vou tentar depois de novo, vamos, talvez eu tenha que ter um pouco mais de paciência, você sempre se coloca como se você fosse o problema, né, eu vou ter que ter um pouco mais de paciência, mas não, cara, se o cara é uma merda, ele não vai deixar de ser uma merda, o que te faz pensar, que o desgraçado com, sei lá, de repente, você só deve ter uns 30, próximos uns 30 anos, 30 anos, desgraçado, não mudou, você acha que ele vai mudar, holisticamente, do nada, baixou uma áurea nele lá e melhorou, cara, se o cara é uma merda, ele vai continuar sendo uma merda, então não fique protelando, chega no filho da puta e fala, meu amigo, acabou a sociedade, bye bye, tchau, eu estou indo embora, entendeu, e às vezes nem é questão do cara ser uma merda, às vezes é questão de visão, às vezes você tem uma visão, o cara quer outra coisa, não tem como ir para frente, entendeu, igual por exemplo, a minha sociedade agora, quando eu fiz a fusão do meu sócio, eu falei com ele, cara, eu quero fazer essa empresa crescer, você quer fazer essa empresa crescer? Se ele falar assim comigo, não, não quero, eu quero ficar aqui, fazer meu beabá, só atender meus clientes aqui, como eu já tive, já tive sociedade aqui, que o cara não queria, não queria prosseguir, eu comecei, por exemplo, antes desse meu sócio, a primeira empresa que eu comprei de TI, eu cheguei no cara, falei, cara, quanto você quer, vamos juntar aqui e tal, aí ele, pô, beleza, quero que tanto, aí depois eu vi que o cara meio que puxou o frio de mão, né, e eu indo com o gás todo, o cara meio que puxa o frio de mão, aí, ah, não, não quero ficar aqui, eu peguei e falei assim, meu amigo, fala o seguinte, cara, quanto você quer para o resto dos seus clientes, eu vou compartilhar a carteira inteira, me fala, quanto você quer na sua carteira, ah, mas não tem como vender a sua carteira, ele falou assim, ah, eu fiz uma jogada lá, de forma que, praticamente, ronquei ele da jogada, mas, não tirei de tudo, ele ficou recebendo ali, um, um, uma participação no lucro, vamos dizer assim, e ele fazia o serviço dele lá, que ele não queria crescer, mas, ali, foi uma questão do cara ser, ruim, mas assim, uma visão de negócio, eu queria crescer, o cara não queria, o cara queria ficar pequeno, então, para mim não servia, mesma coisa assim, meu sócio, eu cheguei para ele e falei, cara, eu quero entrar na empresa, eu quero fazer a empresa crescer, tá, não, beleza, também quero, então, beleza, vamos crescer junto, porque se o cara não quisesse crescer, eu ia ter que dar um jeito de, ou comprar outra parte dele, ou desfazer a sociedade, eu ia ter que fazer alguma coisa, porque a minha meta é manter a taxa de crescimento, entendeu? Então, assim, muda um pouco a visão, eu vou dar um exemplo, no caso recente da Pense Rico, tem até um vídeo aqui, no qual eu explico, fiz uma sociedade, com o pessoal da Pense Rico, a não ser aqui no blog e tal, é uma sociedade a nível de blog, tá, não tem nada a ver com as empresas não, então, a nível de blog, fiz a sociedade com a Pense Rico, chegou lá no meio do caminho, eu peguei, olhando a maneira como a Pense Rico via as coisas, a maneira como eu vejo as coisas, eu falei assim, não é, não estava batendo as coisas, eles tinham visão de negócio, completamente diferente da minha, e aí eu peguei e falei com os caras assim, ó, cara, vocês são super gente fina, como eu considero eles pra caramba, mas infelizmente, a nossa visão de negócio é totalmente diferente, vocês querem ir pra esquerda, e eu quero ir pra direita, porque eu nunca vou pra esquerda, tá, mas enfim, ele queria ir pra um lado, e eu queria ir pro outro, e aí eu peguei e falei com eles, cara, é melhor a gente encerrar aqui, eu sigo meu caminho sozinho ali, vocês seguem o caminho de vocês aí, e beleza, vida que segue, e aí terminamos super bem, entendeu, pelo menos a minha parte, acredito que deles também, mas assim, tem vezes que você se depara com um sócio, que o cara é ruim pra caralho, não é nem questão de visão não, o cara é ruim pra caramba, e eu vou te dar um exemplo disso aí, do meu primeiro sócio, meu primeiro sócio, lá atrás, em 2006, um amigo meu, pra você ver, é amigo, né cara, princípio básico, não faço socialário com amigo, mas um amigo meu, chegou a viver, que eu já atendi uns clientes, tinha uns clientinhos ali, que eu instalava sistema, o cara falou comigo assim, viver, eu tô, eu desenvolvo o site, que a gente desenvolvia site, né cara, lá nos primórdios de website, pouca gente fazia website, os caras faziam site em flash, meu amigo, muita gente ali, não vai nem saber o que é flash, flash, o que é isso? Então a gente fazia site em flash, e aí, ele falou comigo, pô, você já tem uns clientes aí, vamos ver se a gente consegue vender uns sites, e tal, vamos abrir uma empresa, e eu empolguei com a ideia, falei, pô beleza, vamos abrir, eu trabalhava de forma assim, autônoma, vamos dizer, eu não tinha uma empresa ali, juridicamente falando, a nível de receita, não tinha uma CNPJ, vamos dizer assim, e aí a gente falou assim, não, beleza, vamos tocar o barco, vamos montar um projeto ali, e tal, de como é que tinha que ser as coisas, aí abri uma empresa, foi até essa empresa hoje, que eu fiz a fusão, iniciou com esse cara como meu sócio, que inclusive, olha a coincidência, nome dele, o nome do meu sócio atual, e o nome daquele outro sócio que eu arrumei, que não queria crescer, é o mesmo nome, então, esse nome me persegue, mas esse fulano aí, esse meu amigo, comecei a sociedade com ele, fomos ali tocando negócio, aí, qual era a ideia do negócio? Ele, como eu desenvolvia site, então, a gente já tinha as funções definidas, ele ia fazer o site, e eu ia cuidar da parte comercial, fazer as vendas, e cuidar da parte do suporte ao cliente, beleza, definido as funções, qual é o ponto da obra? Fui nos meus clientes, comecei a sair prospectando e tal, aí vendi o primeiro site, levei para ele, tudo feliz e tal, primeira venda nossa, ele foi, entregou o site a tempo, entregou até antes do prazo, o site ficou maneiro, aí eu fui, vendi para mais um cliente, ele também entregou maneiro, no terceiro cliente, começou a enrolar, e aí o cliente me cobrando, eu vim ver, paguei o site para você, cadê meu site, não sei o que, não sei o que, aí, tá, eu vou atrás desse meu amigo, parti lá na casa dele, que de vez em quando eu passava lá, de forma frequente, eu já tinha percebido isso, mas só que agora ele começou a atrasar, e eu comecei a perceber mais ainda, tocava a campanha dele, porque na época eu nem tinha carro, cara, precisa noção, andava a pé, atendi meus clientes a pé, daqui a hora eu conto a minha história, e vocês vão chorar, mas enfim, qualquer um que empreendeu, nunca teve dificuldade, pelo amor de Deus, não é um empreendedor, então todo mundo tem dificuldade, não estou martirizando aqui, querendo fazer melodrama, mas enfim, eu ia a pé pra casa dele, cheguei lá, tocava a campainha, assim mais ou menos, por três horas, porque eu tinha que ir atendendo os clientes, meio do caminho, chegava lá, tocava a campainha, e vinha esse meu amigo, com cara de sono, tinha dormido a tarde toda, eu olhava aquela porra, falando assim, caralho velho, estou aqui ralando, debaixo de sol, de quarenta graus, quarenta e cinco graus, esse filho da puta, está dormindo, ao invés de estar fazendo a porra do site, o cliente em cima de mim, porque era o meu nome que estava em jogo, o cliente não fechou com ele, o cliente era meu, o cliente era fechado comigo, era minha responsabilidade, está me entendendo? E aí eu fui ficando puto com aquilo, o cliente me apertando, e eu quase praticamente falando com o cliente, ó, toma aqui o seu dinheiro de volta, e eu ia tirar do meu bolso para pagar de volta, aí, aí nesse meio tempo, eu já tinha vendido já outros, outros caras, tinha uns três ou quatro sites rodando, acho que era três sites rodando ao mesmo tempo, para ele fazer, e ele rola, era pra caramba, a moral da história, você se dedica pra caralho, e aí, o seu sócio, que era pra fazer a parte dele, não executa, meu amigo, vai dar merda, vai dar merda, claro que vai dar merda, aí o que você tem que fazer nesse momento, é cortar logo, o que eu fiz foi não deixar prorrogar mais o negócio, eu cheguei logo de cara pra ele, falei, ó, Flano, você é super gente fina, maneiro pra caralho, gosto pra caramba, quando você faz os sites, ficam muito bons, excelentes, seu trabalho, todo mundo elogiou, mas infelizmente, e aí é o que eu falo, você é desorganizado, você é desorganizado, você não consegue organizar o seu tempo, então o cara que não organiza o próprio tempo, ou às vezes o cara é preguiçoso demais, né, dorme demais, e aí, depois eu fiquei brincando com ele, falei, porra, cara, tive que desfazer a sociedade contigo, dava três horas da tarde, chegava lá na sua casa, estava dormindo, filho da puta, aí ele fica rindo, de vez em quando eu conto com ele na rua, aí eu uso o ombro dele por causa disso aí, mas assim, de modo geral, o meu último sócio foi um cara que queria me bater na rua, o resto tudo, eu sempre terminei a sociedade, e consegui manter um bom contato, mas mesmo assim, ele está sendo influenciado pela, enfim, não vou falar isso, mas é, o que acontece, aí eu peguei, cheguei nesse sócio aí, e falei com ele, pô cara, não tem como a gente continuar, aí seguiu a vida dele lá, e eu fiquei com a empresa no meu nome, e eu nem queria abrir a empresa, porque era um bar, que já deu um custo para mim, nem isso, aí eu peguei e falei, agora já está aberto, já tirei o nome dele, botei o nome de, nem lembro de quem que botei o nome, acho que foi da minha esposa, eu acho, na minha época era menino e esposa, acho que ela era namorada, botei o nome da minha namorada, que depois veio a ser minha esposa, e fui tocando o barco sozinho, mais para frente, agora mais recente, eu tive o mesmo problema, duas vezes, por isso que eu falo, não tem como você prever esse tipo de coisa, foi com esse meu sócio, eu já até falei, contei a história dele aqui, ele começou muito bem, vendendo para caralho, depois deu uma caída, e aí eu peguei e falei com a minha esposa, e aí eu acho muito importante, porque as vezes eu falei, não coloque família no negócio, é tipo, você não colocar sua família para trabalhar ali em 24 horas, mas você tem que consultar sua esposa, consulte sempre que possível, você deve consultar sua esposa, cara, ela é uma pessoa muito importante na sua vida, ela tem que dar opinião, cara, você não tem noção da, da, de quão precioso é ouvir a sua esposa, cara, que as vezes você está concentrado demais ali no negócio, e você não consegue ver em volta, e ela pode te dar outras dicas, cara, como ela já me deu, trocentas dicas maneiras, só que dessa vez, ela me deu uma dica, que não foi muito boa, mas enfim, ela fala comigo, eu gosto sempre de citar isso aí, com, que ela falou, para mim poder, sempre gosto de memorizar isso, como poder seguir lição, porque ela falou comigo o seguinte, meu sócio não estava fazendo nada, e aí checava no final do mês, meu amigo, eu ralando para caraca, e o cara não fazendo nada, e recebendo o salário dele no final do mês, e eu ralando para caramba, e ele ganhando o mesmo tanto que eu, e ela falou comigo assim, poxa, mas já que ele não executa bem essa parte aí, por que você não pega e resolve esse negócio? Aí eu falei com ela, eu não vou trabalhar para dois, se eu for trabalhar para dois, eu trabalho sozinho, toco meu outro negócio aqui sozinho, largo a empresa para lá, e toco meu outro negócio sozinho, aí ela ficou assim, é, tudo bem, concordo contigo, mas, ou você faz isso, ou o negócio vai quebrar, e quem vai pagar conta é você, eu falei assim, não, não vai quebrar, porque eu vou chegar para ele, e vou falar, ó, não quero mais nada, tchau, estou indo embora, entendeu? Me dá a minha parte aí, se vira aí com o resto, e foi isso que eu fiz, entendeu? Mas por que? Não adianta você achar que o cara vai melhorar, porque não vai melhorar, esse tipo de gente não melhora, o cara está com 30 anos, você acha que o cara vai melhorar agora? Não vai, cara, não vai melhorar, a mãe do cara deve ter falado a vida inteira, a cabeça desgramada, o cara não melhorou, você acha que você vai milagrosamente fazer o cara melhorar? Não vai, não vai melhorar, então esqueça, se o cara é vacilão, vacilão no sentido que eu falo de, tipo assim, não consegue trabalhar direito, entendeu? não dedica como você se dedica, você está lá puxando a carroça sozinho, é igual casamento, cara, se os dois não puxar junto, não vai não, entendeu? se um só puxar o casamento sozinho, uma hora o cara cansa, entendeu? Então, os dois tem que andar junto, sociedade é a mesma coisa, o cara tem que estar no mesmo nível que você, nem abaixo, nem acima, entendeu? entendendo? Então, é fundamental isso daí, isso daí é um dos pontos, o outro ponto aí que eu tenho que falar, isso o vídeo já ficou grande, né? Mas aqui na internet não tem mídia, os caras que ficam, ah, eu quero vídeo de 10 minutos, fiz o vídeo de 10 minutos aí, olha quantos views tem, falei até com, falei com o meu amigo Bucaneiro aí, coleitor, nossa, aí o Bucaneiro falou, ah, agora ficou maneiro o vídeo de 10 minutos, eu falei, Bucaneiro, Bucaneiro, o pessoal gosta de vídeo longo, olha os views que tem no vídeo longo, olha os views desse vídeo pequeno, mas enfim, é que o assunto é bom, o cara gosta de ir trocando ideia, a gente vai batendo papo aí e tal, descontraindo, se você fazer aquele vídeo de 10 minutos, fica uma coisa muito superficial, porque se você fosse fazer 10 minutos, ele está aquilo ali, mas não ia contar as minhas experiências de vida, você nem sabia de nada o que aconteceu, dos problemas que eu enfrentei, é uma outra coisa agora, você acompanhando aí 40 minutos, você divide essa porra aí, eu não faço vídeo todo dia, então faz um vídeo uma vez por semana, você vê aí 10 minutos por dia, que rapidinho mata, bom, vamos lá, antes de eu fazer essa minha sociedade atual, eu tinha procurado um outro sócio antes, eu não entrei na sociedade, porque eu identifiquei problemas nesse sócio, o que acontece, o meu sócio atual, ele tem uma software alta, que eu já te falei, eu já falei aqui, eu acho que ele era o maior software house da cidade, mas antes de eu chegar nele, eu tinha uma familiaridade um pouco maior com o concorrente dele, que era até mais concorrente dele do que concorrente meu, porque o cara atuava na área mais de restaurante, e o meu sócio também atuou muito na área de restaurante, então os dois batiam muito de frente, só que eu não sabia que os dois eram, assim, concorrentes acerrados não, eu fiquei a saber depois, mas esse cara que era concorrente dele, procurei ele primeiro, falei com ele, pô cara, estou querendo ver se a gente entra em uma sociedade, adquirir um pouco da sua empresa aí e tal, e aí tá, começamos a conversar, ele se animou e tal, e aí eu falei assim, vou conhecer um pouco da empresa do cara, eu já conhecia mais ou menos, já sabia como é que o cara era e tal, sabia os pontos negativos dele, já tinha algumas impressões, e só veio confirmar aquilo, e aí conversando com os funcionários, conversei lá com a atendente dele, aí ela me falou assim, ah, ele é muito desorganizado, aí eu já, ele é muito desorganizado, porque ele chega aqui, por exemplo, ele, sei lá, tem um caixa aqui, aí ele vai e pega, pede 150 reais, mas não fala pra que que é, porque o cara, eu estou sozinho da empresa, e só por causa disso aqui, tem que ser desorganizado, eu mesmo, quando eu tinha uma empresa sozinho, se eu tirasse um real, eu falava do que que eu gastei aqui no real, pra mim mesmo, é, é pra mim mesmo, sim, então tipo, imagina eu com um sócio assim, isso é um outro problema, entendeu, se você tem um sócio, e o cara fica lá mexendo, a outra parada, tipo assim, sociedade, meu amigo, não pode ter duas pessoas mexendo financeiro, tem que ser um cara só, se diz, meu sócio falou comigo, ah, caiu um dinheiro lá, transfere lá pra sua conta, porque eu falo assim, não, 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 vou ser responsável pelo financeiro, eu não vou encostar a mão no financeiro, você é quem tem que fazer, qualquer coisa do financeiro, eu vou cobrar de você, porque se der merda, só tem um cara pra cobrar, então se todo mundo mexe no financeiro, fica uma zona do caralho, aí dá um problema, como é que você vai cobrar, entendeu, então não tem como, então tem que ser um cara só, então, esse aí, esse, esse sócio que eu tava olhando antes do meu sócio atual, ele era um cara assim, que, tipo, não tinha controle nenhum, era tudo muito balançado, e tinha um outro fator, ele até tinha uma certa, um certo patrimônio, mas você via que a empresa dele era desorganizada, o cara sugava tudo que tinha na empresa, tanto é que ele chegou a ponto de dever o principal fornecedor dele, tá me entendendo? A gente vendia aquelas impressoras, na época era impressora fiscal, tinha uma marca lá, não vou falar o nome da marca, mas tinha uma marca lá no sul, cara, é como se, tipo assim, você chegasse no McDonald's, pra comprar um hambúrguer, e o cara do McDonald's falasse assim, eu não tenho hambúrguer, porque eu fiquei devendo o distribuidor do hambúrguer, não pode devir a porra do distribuidor, que vai vender o produto pra você, e o cara me fica devendo, maluco, aí ele me procurou e tal, falou assim, pô, eu tô devendo o cara aqui, eu até comprei umas impressoras pra ele lá, entendeu, no meu CNPJ, e tal, mas isso aí já, tipo, eu gostava dele, trocava uma ideia maneira com ele, mas eu via que ele, a nível profissional, não era muito bom pra ser um sócio, mas assim, eu tava em busca de crescimento, eu queria, não sei, eu tava querendo comprar a empresa dele, mas só se ele me vendesse tudo, saia isso da jogada, o que eu achei que, depois de conversando com ele, não ia rolar, mas aí acabou que eu nem entrei no negócio, porque eu falei assim, cara, não vai dar certo, o cara é desorganizado, o financeiro do cara, é uma bagunça a vida financeira dele, e da empresa também, entendeu, e o cara às vezes, não fica o tempo inteiro na empresa, o cara fica preocupado de jogar vôlei, cara, porra, vai jogar vôlei lá na casa do caralho, foca primeiro na porra da sua empresa, ela tem que ser, tem que ter 100% de foco na empresa, igual eu mexo com o blog aqui, só nas horas vagas, eu jamais vou deixar de fazer alguma coisa, que eu tenho que fazer pra minha empresa, pra mexer com o blog, nunca, jamais, prioridade máxima na minha vida é a empresa, tem que ser assim, você tem que arrumar um sócio aqui, a prioridade na vida dele, seja a empresa, tocar o negócio junto contigo, então assim, basicamente, eu pulei fora desse cara, por conta desses fatores, era muito desorganizado, não gostava muito de trabalhar, tinha lá um funcionário, gostava de contratar, e botar nego pra trabalhar pra ele, e a parte financeira dele era muito maluca, e aí tipo assim, graças a Deus, eu arrumei esse meu outro sócio atual, espero aí que ele nem esteja vendo esse vídeo aí, porque eu falo tanta meada aí, que o pai dele fica até chateado, mas, cara, eu não tenho nada que reclamar do cara, velho, assim, é claro que ele tem os seus defeitos dele, tem os problemas dele lá e tal, mas assim, desses pontos principais aí, se ele tiver um ou dois, no máximo assim, que dê pra relevar, tranquilo, agora tem alguns pontos que realmente, não tem como deixar passar, mas, felizmente, ele não tem esse tipo de problema, entendeu? Então assim, cara, resumindo aqui a coisa, acho que a gente já falou demais aqui, sociedade, meu amigo, é muito bom, mas você conseguir achar um bom sócio, é muito difícil, não é fácil, é uma caixinha de surpresa, porque, cara, você pode pensar em mil paradas, às vezes você pode se livrar, como eu fiz antes de arrumar esse sócio, esse meu sócio atual, eu estava contando a história do outro, do anterior, que acabou que não vingou, e até por conta disso, eu peguei e falei assim, ah, pô, esse cara não deu certo, eu cheguei pro meu gerente comercial, eu falei, vamos direto então pro, pro um dos maiores caras que tem aqui na cidade, vamos ver quem tem o maior market share de software aqui na cidade, foi aí que eu cheguei no meu software atual, no meu sócio atual, mas enfim, então assim, é uma parada que é complicada, de você conseguir achar um bom sócio, eu estou em busca de fazer mais uma aquisição de empresa, eu estou pesquisando no mercado, vou até falar sobre esse processo de pesquisa meu, como que eu estou fazendo e tal, e provavelmente talvez eu vou chegar em alguns caras, e eu vou olhar o cara e vou falar assim, hum, esse cara aí não, você tem que ter um pouco de feeling na coisa, é meio difícil de você, tentar avaliar esse monte de fatores ao mesmo tempo, e tem muita coisa que não dá, como eu disse, não dá pra você perceber de cara, você vai ter que se tocar um negócio, e ver como é que vai ser, entendeu, ter sorte pra ser muito bom, e o importante, acima de tudo, é se você ver que não está dando certo, cara, para a parada logo no começo, não fica protelando o negócio, achando que, ah não, vai melhorar, estou na esperança, não fica com esse negócio de esperança não, corta logo o mal pela raiz, e segue a vida, a ideia do vídeo aqui, não é de maneira alguma dizer, ah, essa receita de bolo aqui, não, não é isso, vai ter situação, provavelmente eu vou desligar essa câmera aqui, eu vou lembrar de mais umas 5 ou 6 coisas, que eu não falei aqui, que deveria ter falado, só para começar, tão complexo que é essa parada, é muitas variáveis, então, tipo assim, é meio difícil da gente tentar definir ao certo, ah, isso aqui é o sócio ideal, a gente tenta pegar, aquilo que, que a gente já conhece, né, as experiências que a gente viveu, e colocar ali na mesa, para poder avaliar, mas, como eu sempre disse no começo, tudo pode ter, exceções, se preocupe com os barulhos ali fora, não, alemão não gosta de trabalhar no final de semana, os caras estão trabalhando, todo final de semana de noite, eu não sei o que está dando com esses malucos aí, só porque eu estou fazendo vídeo, geralmente eu faço vídeo no final de semana, vocês malem trabalhar no final de semana, mas enfim, espero que o barulho não, não seja captado aqui no microfone, bom pessoal, acho que, deu para a gente sintetizar essa ideia aí, do, da questão dos lucros, ah, não, eu tenho, eu quero ver se eu faço no próximo vídeo, no próximo vídeo que eu vou falar da série, meu negócio, quero ver se eu falo sobre divisão de lucros, como que eu faço isso lá na minha empresa, e o ideal é o que deveria fazer, porque tem algumas regras ainda, depende do seu tipo de negócio, então, vamos falar um pouco sobre isso no próximo vídeo, fica ligado aí, quando sair o próximo vídeo da série, a gente fica por aqui, um abraço e, até a próxima, valeu. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos, clica em joinha, deixa o seu gostei, deixa o seu gostei, conseguir mais inscritos, eu juro para você, que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente. o que é um? O que é isso? O que é isso?